Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Tchau, silêncio, vai com Deus! A alegria tá no ar, ó! É o balanço geral chegando na hora boa, na hora sagrada! Alô, Gabigol! Aqui estamos nós, o time completo do BG, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem entretenimento, ainda mais dia de sexta, tem a gravata de leve, costuma ter música, costuma ter cultura, eu aqui e você aí, parceria que deu certo, muito bem, Massulo, põe a voz do Edinho aí também, Gabigol, Com vocês, Nicomédias Felices! Exatamente! Não me abandone, vem comigo, sexta-feira, quer ver o menino começar a gritar lá? Vai gostar do dia! Olha lá! Pra mim é um dia normal! É, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, e o BG já está no ar! Temos imagens ao vivo da câmera, que fica instalada no prédio aqui da TV Leste, na Vila Rica, mostrando a BR-116, e ao fundo, digamos, um pedaço da Ibituruna, é, eu não posso nem dizer pico da Ibituruna, porque o pico não está aparecendo ali, o cume não, olha lá! Hã? Cadê o resto da Ibituruna? Sei não, ela está escondida lá, olha lá! Nossa, daqui está tendo para ver a altura do Rio Doce, olha! O Rio Doce vai ser destaque no Balanço Geral hoje! Olha, não, olha o volume d'água! Olha o volume d'água! Normalmente, por essa imagem aqui, a gente não vê o Rio daquele jeito, não, mas... Misericórdia! Gente do céu! Tem chovido aí para cima, né? Aí, um pedaço da Vila Rica! Está tranquilo o trânsito ali na 116, né? Agora, veja bem! Temos também imagem da super câmera instalada no Pico da Ibituruna! A gente queria mostrar para você a cidade! Mas aí, como é que mostra? Tudo nublado, filho! Olha lá! Tudo nublado! Hein? Neve! É neve? Que neve, rapaz! Isso é nublagem! Nubla... Nubla... Nublação! É... Nublação! Nublagem! É nublência! Está tudo nublado! Nubleique! A temperatura pode chegar a 31 graus! Está tranquilizando, né? Umidade relativa do ar varia entre 54% e 97%! Vem comigo! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! O BG está no ar! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio está cheio!